Considerando que a Covid é uma coisa nova no ambiente da assistência de saúde, inclusive no meio científico, é uma novidade para todos nós a Covid, isso faz com que os profissionais de saúde e os serviços de saúde, para poderem cuidar adequadamente das pessoas com Covid, eles precisam de muita informação atualizada e de alta qualidade técnica e científica para que possam prestar o cuidado adequado e correto às pessoas. Então, num momento desses em que a sobrecarga de trabalho já é grande, a sobrecarga de informações é grande, a necessidade que eles têm de estarem atualizados e acompanhando cotidianamente essas novas informações, e aí começa a chegar muita informação falsa, isso cria um transtorno muito grande para os profissionais e para os serviços de saúde, porque eles começam a ficar desorientados por várias questões. Primeiro porque falta muita informação atualizada e de qualidade em tempo para que eles possam prestar o melhor cuidado possível. Além de faltar a informação de boa qualidade, sobra informação de má qualidade. Então, isso repercute no atendimento aos pacientes, no cuidado das pessoas, aquém do que poderia ser se o fluxo de informações fosse melhor. Então, isso gera insegurança no ambiente de trabalho, em algumas situações gera condutas incorretas na assistência de saúde, de modo que o prejuízo é muito grande. Então, se nós tivéssemos uma alternativa de garantir a circulação somente de informações de alta qualidade e também garantir que os profissionais de saúde possam ter acesso a informações sintetizadas e de qualidade para que eles possam, em pouco tempo de leitura, conseguir apreender as novidades em relação ao tratamento e outras coisas relacionadas à COVID, isso ajudaria demais os profissionais que estão na ponta do atendimento, principalmente o pessoal que está lá na atenção básica, que atende um volume grande de pessoas, e que o acesso a informações de qualidade é indispensável para que eles possam prestar um bom atendimento. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti